Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Doutor Fred, que vem acompanhando todo esse processo, ouviu a entrevista do novo governador, do novo governador Rui Costa e ele fala agora externa sua opinião. É uma oportunidade de passar para vocês uma experiência que a gente teve de muito tempo nas díris, aqui em Santo Antônio de Jesus. A gente começou na época, as díris daqui de Santo Antônio tinham 28 municípios. Aí foi ao longo do tempo se dividindo. Foi criada a díris de Amargosa, se subdividiu de Santo Antônio, depois a díris de Coisas Almas. Isso no momento em que tinha realmente ainda não acontecido a municipalização, então havia um papel muito maior das díris. Mas continua tendo uma função muito importante as díris, de coordenação, de vigilância, de organização dos serviços municipais. Toda vez que se troca no movimento eleitoral, se muda o prefeito, se muda a equipe de saúde do município. Entre as vezes pessoas que não tem treinamento. Quem treina são as díris, que tem uma equipe já de muito tempo capacitada pela CESAB, pela Secretaria de Saúde do Estado. E esses treinamentos, esses cursos, essas capacitações são custosas, são caras. Então é essa turma toda que aprendeu ao longo dos anos com a experiência, com o dia a dia das doenças na região, que conhece todo o município da época, desde aquela época até hoje, de repente deixa de existir como uma equipe. O lado triste disso é que não houve nenhuma discussão. No momento em que o Brasil, que o mundo, que se diz que democraticamente se deve discutir as questões, se ouvir os seguimentos da sociedade, a sociedade civil, a todo mundo que interessa, ao cidadão que vai ser no fim penalizado ou não, não há teria que ter havido uma discussão. Pelo que eu vi do governador, ele diz que irá extinguir a díris, porque ele quer extinguir a díris. Ele determinou que fosse assim feito. Ele nem diz, pelo que eu vi na entrevista dele, que houve uma discussão, até com o secretário de saúde dele, com as díris, com as secretarias municipais de saúde. Será que os municípios vão se estar bem? Por exemplo, na nossa região, deixa de ser polo regional de saúde, as pessoas daqui, os problemas dos municípios daqui, os secretários de saúde daqui vão ter que ir para Salvador. Santo Antônio perde, perde muito com isso. A região perde com isso. O deslocamento dessas pessoas vai ser mais barato que o Estado? As doenças que poderiam ser prevenidas aqui, até que esses dados, essas análises, como ele disse, são papéis. Papel não é papel, isso é análise de dados. Essa análise de dados determina ações preventivas que poderão, de alguma forma, além de baixar custos, deixar de acontecer muita gente ficar doente, muita gente morrer, e isso não é levado em conta. Então, são questões primórias. A maior incidência de AIDS na região, a maior incidência de dengue, de vestido de diarreia, de hepatite. Então, tem muita coisa que esses dados, como ele diz, papéis, estão na DIRIS. Então, tem enfermeiras que poderiam estar na rede hospitalar, poderia, mas a maioria das enfermeiras, por exemplo, citando só a enfermeira, que estão na DIRIS, estão fazendo análise de dados. São pessoas que estão especialistas em vigilância epidemiológica, em análise de doenças tipo AIDS, especificamente em outras doenças. Então, essas pessoas não estão lá olhando o papel, estão analisando o dado. Estão cuidando de papel. Não, até porque hoje é computador, não tem mais nem papel. Mas isso é só uma questão, não é o importante. O importante é que a equipe se demora a descriar. E a equipe, para se desfazer, vai jogar fora toda essa bagagem, todo esse treinamento, toda essa capacitação feita em governos anteriores, nesses últimos 50 anos, sei lá, 30 anos. A gente foi criada em 84, como escritório regional. Então, tem o quê? 84, 30 anos, não é isso? 30 anos. 30 anos. Então, tudo isso foi, vai jogar fora essa memória dessas pessoas que estão lá, informando e criando condição para os municípios trabalharem de bem. Então, eu acho que houve um exagero, ou até uma precipitação. No meu modo de enxergar, como funcionário da saúde do Estado, e como diretor de dirige do passado, a gente percebeu que houve agora uma precipitação. Teria que haver uma discussão maior sobre isso. Não é simplesmente extinguir. E aí? Acabou? Essas pessoas vão para aqui, vão para ali? E onde é que fica a memória dessas informações? Aqui nem o núcleo vai ser, pelo jeito, não é? Não, não. Aqui vai o núcleo regional de saúde, Santo Antônio, e a região aqui vai ficar na coordenação de Salvador. Subordinado a Salvador. Subordinado a Salvador. E olha, doutor Fred, que em Santo Antônio de Jesus, nós temos uma sede própria. O senhor conhece muito bem toda a história da DIRIS aqui em Santo Antônio. A sede daqui é muito boa, o espaço é muito bom. Nós temos aí um almoxarifado de medicamentos, de distribuição de medicamentos de alta complexidade para pacientes graves aqui na DIRIS. Nós temos uma rede de frio aqui que é padrão, que é para as vacinas, é de certos medicamentos, insulina, é de certas que são necessariamente pertos, está em condições especiais. Nós temos um laboratório da água, da DIRIS aqui de Santo Antônio de Jesus, que faria ou que fazia análise de água até em Gondú. Isso era mensal. Então, a água das cidades vizinhas, isso até da Embasa, era obrigação do Estado fiscalizar a água da Embasa. Então, esse laboratório é um laboratório de excelência e vai, não sei se vão deixar acontecer, se vai acabar também, porque não precisa mais, né? A água é rara, não precisa mais também, nem tem água mais, né? Acabou já em São Paulo. Laboratório de Entomologia, que é a análise de todos os insetos. Então, aqui tinha análise, por exemplo, de doença de chaga. Se não, uma pessoa lá no município, no interior, alguém achava um barbeiro, por exemplo, vinha para aqui para analisar, esse barbeiro está infectado, esse barbeiro poderá transmitir doença ou não. Então, tudo isso é bagagem cultural de informação da DIRIS, do município de São Antônio de Jesus, como o povo. E isso vai deixar de estar aqui. Essas pessoas vão ter que ir para Salvador e a resposta disso vai acontecer como? Então, eu até parabenizo. Até eu soube do prefeito, reclamou também do absurdo que isso é. O prefeito, em entrevista concedida à minha pessoa, disse que ele esperava uma atitude de impacto, mas, com a extinção da DIRIS, foi uma atitude de fracasso. E ele pediu até ao deputado, que estava presente no momento, que viabilizasse um encontro com a audiência, com o novo secretário de Saúde, do Fábio Vilhas Boas, para que ele explicasse por que o prefeito de São Antônio, Beto Leite, ficou sem entender o porquê da extinção da DIRIS. Eu acho que foi uma atitude correta do prefeito, até como ele, sendo responsável pela gestão municipal, lógico que, se ele perde um órgão regional dentro da cidade, prejudica a cidade. Muita gente deixa de vir aqui resolver o problema, mas vai para Salvador. Então, isso tem impacto em vários setores da comunidade, inclusive no comércio, se não pelo menos na área da saúde, também o terá na área do comércio. Eu acho que os municípios vizinhos que fazem parte da DIRIS deveriam também se mobilizar. Estão se mobilizando. Inclusive, depois da mobilização da DIRIS, da 29ª, que fica assediada em Amarosa, e a 4ª DIRIS aqui de Santo Antônio de Jesus, eles até conseguiram já um avanço, porque o novo coordenador do Núcleo Regional de Saúde esteve aqui conversando com os funcionários e se comprometeu a estar aqui em uma audiência pública. Estava presente também o defensor público, o doutor Maurício Moutinho, nessa reunião, e ele se comprometeu a conversar, dialogar com os funcionários. Eu estive conversando também com alguns funcionários, eles me falaram que tardiamente, essa conversa, mas que já é um avanço, pelo menos, e já se comprometeu. Mas isso depois, que houve uma mobilização das pessoas para mostrar que a situação era difícil. Principalmente para os funcionários ficaram sem saber quais direcionamentos tomaram. Tem esse lado do funcionário, que tem que haver um respeito com o funcionário público, que ele fez concurso na época para a cidade de Santo Antônio Jesus, para a região daqui, etc. Tem que haver o lado do cidadão, eu como cidadão, você como cidadão, pode precisar dos serviços de saúde, nós vamos ter menos acesso. Tem que haver a mobilização da sociedade em geral, pode ser revisto, pode ser criado um núcleo aqui, pelo menos isso, você diminui, pode botar o nome que quiser, pode ser núcleo, pode ser díris, o nome não tem muito problema. O importante é que aqui continue sendo um polo regional de análise de dados, dos papéis que estejam aqui pelo menos, já que ele colocou como papel, mas não é isso. Mudando o foco, o importante é que Santo Antônio Jesus continue sendo um polo regional nas ações de saúde. É uma perca muito grande e isso deixar de acontecer. eu acho que essa mobilização precisa continuar para se sensibilizar. Eu acho que o governador talvez não tenha muito conhecimento de saúde, não sei se é a área dele específica, mas o secretário pode passar para ele a médica, se supõe que tenha um conhecimento da área de saúde pública, que é um pouquinho diferente da assistência médica dentro de um hospital. A área de saúde pública é completamente diferente, você tem um programa diferente, você tem modo de ver diferente, você tem prevenção diferente. E tratamento também, então é bem complicado você colocar num pacote, vou economizar, de repente sai mais caro, uma doença que poderia ser evitada, você vai deixar esse paciente e vai para o hospital, vai ficar internado, vai deixar de produzir, vai ficar aumentando o custo do hospital lá. E por um funcionário que você deslocou de um lugar para outro. Vamos economizar porque tem um funcionário demais aí, sim. Mas se ele está aí porque ele está fazendo análise de dados, está prevenido, está informando o município que ele poderá melhorar a qualidade da saúde naquela região, evitar problemas, deixou de ser feito, o paciente vai adoecer, vai para o hospital, vai aumentar custo, vai aumentar, vai ocupar leite que a gente já tem pouco, o Brasil diminuiu 3 mil leite de UTI nesses últimos 5 anos. Então, é coisa para se pensar, fica muito fácil, bota isso aqui, bota médico ali e tal, não é bem assim. Coisa muito mais complexa do que o simplismo que as pessoas em geral passam para a população. ninguém discute nada, tudo é feito. Depois de feito, ah, eu fiz, eu achei, não é bem assim. Para isso, existe discussão, existem pessoas que têm condição de bater um diálogo, de informar. É interessante, doutor Fred, que o prefeito de Santo Antônio, o prefeito Humberto Leite, já chegou a citar assim, olha, eu espero que o governador reveja a sua posição, porque eu, quando erro aqui, eu, quando erro, eu volto atrás. inclusive eu errei quando eu não tenho a mão inglesa e voltei atrás, eu chamei o meu secretário de transporte, o meu superintendente, olha, vamos voltar atrás que você errou, você mudou aí, mas realmente ficou pior. E eu gostaria que o governador tivesse essa humildade, isso foram palavras do prefeito Humberto Leite. É, acho que é correto, acho que como gestor, como administrador, como pessoa responsável por uma população, é uma coisa muito séria. e se você está num caminho que você de repente percebe que não é a melhor maneira para trazer um bem-estar à população, a gente tem que rever isso. É o mínimo que a responsabilidade lhe impõe como gestor, como gerente, como administrador, como responsável pela saúde no caso das pessoas. que a gente tem que ver o 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 que a gente tem que ver